Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, não custa nada gente, só apertar o like aí, você que tá entrando no Google, no YouTube, procurando o conteúdo sobre Warframe, é aqui cara, tem vídeo todo dia, aqui é uma série destinada ao pessoal que tá iniciando, tá, estamos no Babyframe 47, 47, é assim ó, entra no meu canal ali, clica no início, vai ter uma parte lá, Babyframes Iniciantes, tá, tem do começo ao fim, e aqui a gente tá seguindo uma saga que é pra o pessoal entender como jogar Warframe, é aqui o canal, vem cá, é o seguinte, vamos, primeira coisa, apertar ESC, vamos vir aqui em cima, mostrar perfil, e estatística, então já estamos aqui a 205 horas, eu acho gente, não tenho certeza, eu acho que umas 250 horas, acho que vamos por 300 horas, com 300 horas, vou estar quase tudo, assim, upado, sindicatos, tá, já fazendo trio, e eu quero que vocês acompanhem essa evolução, tá, beleza, então vamos lá, o pessoal da pergunta pra mim, é o seguinte, vão ser dois, vão ser duas coisas nesse, nesse vídeo, tá gente, eu vou falar um pouquinho sobre como você encontrar isso aqui, ó, tá vendo essas esculturas aqui, ó, tá, aonde encontrar essas esculturas, beleza, assim, tem a possibilidade, tá, isso aqui vale muito o Endo, tá gente, tem alguns que valem aí 4 mil Endo, acho que uns 2 mil e 500, mil e pouco, tá, e eu tô usando pra decorar, vamos lá, vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó, seguinte, vamos falar um pouquinho sobre, continuar falando sobre sindicato aqui, ó, gente, pra upar, tá, aqui, ó, upar no máximo, tá vendo aqui, ó, eu já consegui upar no máximo o sindicato, né, o que que eu tô fazendo, todo dia eu vou vir aqui, gente, eu venho aqui nessas missões, né, agora não vou fazer mais isso, tá, isso que vai ser a última vez que eu vou estar falando sobre isso daqui, tá, então vamos dar só uma dica que eu utilizei pra deixar isso aqui no máximo, tá, ele tá aqui, ó, temos setos, tá vendo, ó, pra fazer, também já upei no máximo, tá vendo, eu tô quase, quase levo 4 insetos também, tá, o que que eu faço, todo dia eu vou lá, como eu tô fazendo aqui, gente, pra você explicar pra vocês, tá, essa missão aqui, ó, primeiro eu vou mostrar aqui na prática, né, seguinte, essa missão do sindicato aqui, você vai fazer aqui, ó, tem uma lestinha aqui, tá vendo, ó, dependendo da classe que você escolher lá, tá, pode ter até 3, tá, então, assim, qual que eu acho que é o interessante você fazer, tá, alguns pode fazer sozinho, outros pode fazer em grupo, extermínio, pode fazer sozinho, tá, interceptação, pega ajuda com o pessoal, defesa móvel, pode fazer sozinho também, tá, espionagem sozinho, por que eu falo sozinho? Porque foi o mais fácil pra você encontrar os medalhões, tá, e também as estrelas da ETA, deixa eu ver se tem alguma coisa na minha cola que eu tinha marcado aqui, acho que mais ou menos isso aqui, ó, eu tive uma colinha aqui pra mostrar mais outras coisas pro pessoal, mas eu vou mostrar isso aqui junto com o outro lá, pra não ficar faltando nada aqui, ó, tá, é isso aqui mesmo, tá, será que eu falo pra vocês sobre outra coisa? E aí eu vou fazer o seguinte, gente, ó, eu vou fazer dois vídeos juntos, porque como o tema não é tão ruim, eu vou assim, eu vou dar, assim, eu vou dar um start aqui, tá, vão ser dois vídeos juntos, eu vou dar o start na missão, tá, da Rayo Jack, o que você pode fazer na Rayo Jack, tá, vamos ver aqui, ó, o que seria Rayo Jack, tá, como ela é rapidinha, eu vou ir pra Rayo Jack e volto pra cá, pra lá, sobre medalhões, tá, vou clicar aqui, ó, em navegação, tá, tá aqui, tá vendo aqui, ó, Rayo Jack, esse símbolo aqui, porque assim, o que seria Rayo Jack? A Rayo Jack é uma nave, tá, vou clicar aqui pra você ver, ó, você vai ter alguns mundos aqui, ó, tá, talvez assim, ó, terra, tá vendo, ó, aqui é um evento legal que tá piscando, tá piscando esse evento aqui, ó, tá, aqui você vai fazer alguma coisa, só que aqui, ó, eu não posso ir ainda, tá vendo, ó, não posso ir, ó, porque, ó, se eu clicar aqui, ó, se eu posso ir, ó, tá vendo, ó, intrínseco deve estar no nível 7, ó, o que acontece, o que ele tá pedindo pra mim, eu tenho que construir a minha nave e deixar uma parte da nave com intrínsecos, mas eu não vou detalhar agora, porque eu não tenho, tá, então o que eu faço aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, tá vendo, se eu vou andar num lugar aqui, ó, se eu posso ir num dojo, o que você faz, você tem que ter um dojo, tá, gente, você é obrigado a fazer parte de um dojo, e o dojo do seu clã tem que ter um local chamado hangar espacial, é lá que a gente vai dar o início pra missão, beleza? Eu vou dar esse startzinho aqui, porque vocês vão ser dois vídeos, é start da Railjack e como achar os medalhões e esculturas da Yatan, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Isso aqui é, cada dojo é diferente um do outro, gente, não fica preocupado em, você tá, ah, mas esse dojo aqui é estranho, tá, o que você faz pra não se perder? Eu vou apertar ESC aqui, vou colocar viagem rápida, então aqui tem hangar espacial, eu não sei se todos os dojos tem esse mesmo nome, tá, realmente eu não sei, tá, e, olha lá, construa e gerencie e embarque em uma Railjack, tá, então é o seguinte, aqui eu vou dar o início, tá, eu não tenho, tá vendo, minha nave fica aqui, ó, não tenho, tá, vocês vão ver aqui com o tempo, vai aparecer uma nave lá que seria minha nave, então eu tenho que construir, pra construir, tá vendo, eu vou vir aqui, ó, tá vendo, pesquisa, o dojo tem que fazer essa pesquisa aqui, ó, pesquisa, Cephalon de Railjack, vou clicar aqui, tá, então, ó, custa 35 mil, talvez eu vou com 7 milhões, vocês perceberam que eu tava muito atrás aí, tava com um perrengue de grana, o que aconteceu? Tô fazendo o index direto pra poder conseguir deixar aqui um bom dinheirinho, beleza? Então agora, com relação ao crédito, tô safe, vou clicar replicar aqui, tá vendo aqui, ó, lá, Cephalon da Railjack, um Cephalon de comando da Railjack, responsável pela gestão dos sistemas da nave, da conclusão das missões e da preservação da tripulação, tá vendo, vou clicar em replicar, ó o que ele tá pedindo aqui, ó, massa mutagênica, tá, tá pedindo em injetor de detonite, fíldron e celuroquim, por que que eu tenho tudo isso aqui e não tá faltando nada pra mim? Por que eu tô fazendo lá? Eu tô lá em CETOS, fazendo as missões de área de CETOS, certo? Lembra lá que eu tô upando CETOS? Tô indo lá em Fortuna e upando Fortuna, então eu tô conseguindo ter alguns itens que eu teria que, trabalho de ter, e agora não vou ter, não tô tendo mais, beleza? Vou clicar aqui, ó, replicar, e vou replicar, ó lá, pesquisa de Cephalon foi adicionado ao seu inventário, beleza? Então aqui, ó, não tá aqui, tá gente, eu vou ter que ir lá no meu dojo, meu dojo não, desculpa, lá na minha nave, vou sair do dojo, é essa que sai do dojo, aqui eu vou voltar pra minha nave, provavelmente isso aqui tá lá no meu, na minha forja, e aí eu vou fazer nos próximos vídeos dando um toque pra vocês, porque tem uns horários aqui, tá? Vou aqui, ó, vou clicar aqui na forja, e vou colocar aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, Cephalon, se eu aparecer aqui, ó, você vê que tem bastante coisa aqui que eu posso fazer, ó aqui, ó, tá vendo? Cephalon da raiojack, construa, ó, demora 6 horas, beleza? Beleza? Vou construir, vou dar ok, tá? O que eu vou fazer? No vídeo de amanhã, tá? Eu vou, vocês vão ver eu colocar aqui o... concluir, e vou ver o que vai acontecer, tá? Porque eu não lembro, realmente eu não lembro, já tem um bom tempo isso aqui, tá? Show de bola? Então assim, vou continuar aquela parte lá, dos medalhões, tá? Do sindicato. Então vamos lá, vou vir aqui, eu vou deixar a missão solo, e vou fazer uma missão aqui, que pra... Assim, o que acontece, gente? Geralmente as missões de resgate, é um pouco mais chatinho, captura vai ser mais fácil, pra eu achar, mas eu tô... ó, tá fechado no nível do planeta, tá vendo? Show se eu tenho alguma... espionagem, espionagem seria legal, tá? Eu já faço espionagem, e já vocês vão ver o que eu vou procurar aqui, vamos lá. Vamos lá, espionagem. Deixei solo, tá? E aqui tem alguns macetes, e vou explicando pra vocês durante o vídeo, pra vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Que você vai colocar um modzinho, no seu personagem, ou de você também, se quiser, pra destacar os... os itens no mapa. Tá vendo? Eu vou apertar S aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um pouco mais chato. Então, ó, vocês vão perceber aqui, gente, ó. Deixa eu apertar o T aqui. Tá vendo aqui, ó, ó lá, tá vendo? Tudo isso aqui, tá? Esses itens estão aparecendo aqui em cima, porque tá... Essa pesquisa, tá aqui... É, o pesquisa do mod, tá no meu kabate. Não, cobrou. É, cobrou. Beleza. Aí, vamos lá. Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho o costume de destruir tudo, tá? Eu venho, ó lá, ó, e vou destruindo, tá? Eu não deixo nada pra trás, ó. E vou procurando, porque é cada um que você... Acompanha aqui, isso aqui, vocês vão ver. Cada lugarzinho que você pode encontrar os medalhão, que você vai falar, nossa, não é porque eles dizem isso aqui. E também é onde eu encontro... Ó, celular no 15, você viu? Vamos ver se tem mais pra cá, ele aqui, ó. Eu explodio tudo aqui também, vou aproveitando, vou abrir uns baús. Nada aqui, deixa eu tirar esse alarm aqui. Tira aqui também. Lembre, eu fiz um vídeo sobre isso aqui, tá, gente? Você pegar esses... Esses... Opa, aquele inimigo, aquele inimigo. Esse alertinha aí, como você fazer a missão rapidinho, tá? Eu vou fazendo rápido, eu vou tentando achar... Você vai perceber que eu vou destruindo tudo, tá? É quase uma game player, né? Eu percebi que eu saio matando, eu... Olha assim, eu vou muito indo pro mapa, pra eu encontrar alguma coisa... Vocês vão ver que vai ter um... Ó, você vai ver se é Loro aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Por enquanto aqui não tem nada. Tem uns lugarzinhos que vocês vão ver que... Eu tô com o Volt, vocês podem vir com qualquer personagem, tá, gente? Tô vindo com o Volt aqui. Opa, aí tem, ó. Olha que interessante, tem alguma coisa por aqui por cima, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá onde ele tá. Eu tentei achar aqui, não achei. Tá vendo? Eu passei por aqui, ó. Não tem nada. Olha lá onde ele tá isso aqui, ó. Você tem que realmente, gente, investigar, tá? Aí, pro outro lado. Tá ali, ó. Ó. Viu? Quando eu achei o medalhão. Tá, eu achei um aqui. Olha lá. 1 barra 8, tá vendo? Ali em cima. Então, quer dizer, no mapa tem 8 medalhões. Sempre tem 8, tá, gente? Mas aí você passa batido, não acha. E fala, pô, mas não tinha medalhão ali. Aqui não tem nada. Então, naquela parte aqui não tá aqui em cima. Vamos descendo. E assim mesmo, ó. Eu vou destruir tudo. Eu não deixo nada, 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 nada. Porque nessa que eu encontro as esculturas. Aí a TAM. Né? É cansativo? É, eu acho legal, né? Tem pessoas que não vão gostar. Né, demorado? Um pouco. Mas assim, e um detalhe, gente. Né, lembra que eu mostro pra vocês? Ah, eu consegui upar bastante... Pô, mais outro medalhão aqui, ó. Porque eu vou jogando muito e indo pro mapa ali, entendeu? O objetivo fica ali, ó. Depois eu vou pro objetivo. O que acontece? Esses pontos, esses medalhões, tá? Eles me dão mais experiência, né? Pra upar ali o sindicato do que a própria missão. Porque tem medalhão que dá mil. Então, quer dizer, a missão aqui dá 2 mil. Eu pegando os 8 medalhões, tudo bem. Tem medalhão que dá bem menos, né? Aqui eu trouxei a minha muniçãozinha. Mas você morreu, né? Mortei 2. Eu odeio essa bichinha. Essa bichinha é um saco, essa bichinha aqui. Vamos lá. Depois que eu pegar todos os medalhões, eu posso fazer ele ficar mais seio, tá? Mas enquanto eu não achar, eu vou fazer mais... Aí eu vou pra cá... Não sei se eu vou no ar ainda, não. Deixa eu só limpar essa parte aqui. Depois eu volto pro ar ali, ó. Ó, tem aqui. Eu tenho mais uma outra coisinha aqui. Estrela o Ruki. Aí depois vocês olham o mapa que eu retrei ali, gente. Tá? Porque... Eu gostei aqui pra baixo. Alguma coisa aqui. Nada. Não vou lá finalizar essa... Olha, umas cantinhas aqui. Vamos lá, explorando a minha varela. Aqui vocês não tem... Ah, peste. Então eu não tenho aqui. Eu tava brincando com você. Tá. Deixa eu tirar essa alerta aqui. Deixa eu aproveitar e eu vou abrir isso. Vai abrir isso aqui, gente. Depois eu já pego algumas coisinhas, crédito. Algumas coisinhas que vem aqui, entendeu? Vamos lá fazer... Me jogo esse mapa aqui. Ó, às vezes você tá andando assim, não vê. Você vê que tem que andar mais a fundo, ó. Ah, vem esses glass. É em cima? É em cima. Nossa, onde não aparece esse bicho de vidro? Pera aí. Aí você tá. Nem matei, nem vi. Aqui não era nada... Vamos lá, economizar um pouco as minhas balas na Celtra. Lichão chato, quebra. Posso ver se eu achei até hora 2, né? Aqui tem mais uma... Aqui mesmo na espionagem, o que você faz? Primeiro eu vou me livrar da espionagem. E aí eu vou limpar lá, tá? Deixa eu lembrar isso aqui. Deixa eu lembrar isso aqui. Tá. Esse aqui, se eu não me engano, tem a... Você conseguiu ir rápido? Ficou rapidinho ali, ó. No fundo. Aí depois eu vou voltar aqui pra limpar, tá, gente? Como eu já fiz bastante espionagem, eu tenho até uma macete de fazer isso aqui rápido, né? O legal seria lock, né? Mas dá pra fazer aqui. Agora sim que eu vou fazer, gente, agora. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui no mapa, né? Depois que eu fiz espionagem. Aqui tem um negócio pra escanear também ali embaixo. Embaixo? Em cima? Olha onde tá o negócio, você viu? Pera aí. Pera aí, que eu tenho que subir ali. Nossa, que negócio tá chato, hein? Pera aí. Tem que subir por aqui, ó. Vai ser mais fácil... Aquele cantinho ali. Olha ali, ó. Isso aqui eu ainda não... Não, já tem... Pior que eu já tinha escaneado, né? Tá. Ah, é um outro lugar que eu não tinha lembrado que eu ia fazer isso. Eu subi no trilho. Agora eu vou matar isso aqui. Ali no cantinho, isso aí. Tinha alguma coisa aqui? Deixa eu lembrar. Deixa eu descer aqui pra tirar dúvida, né? Opa, não dá pra descer. Então, vai ser mesmo. E aí no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar pra vocês aonde que troca também. Eu já mostrei isso, mas só pra tirar... Desencarro com consciência, né? Eu vou sempre jogando aqui, gente, olhando pro mapa ali, ó. Tá lá naquele cantinho, ó. Eu vou sempre andando, olhando pro mapa ali, ó. Já peguei tudo ali, então eu vou voltar ali, ó. Deixa eu tô aceleradinha aqui, volte. Vai se encher de vida aqui, amor. Não, tô tentando falar. É certo. Vai pra lá, desgraça. Outro? Não, roubou isso. Tá aqui, ó. Antes de eu ir pro B, eu vou dar uma bislohadinha aqui, ó. No fundo. Lá no fundão. Aqui eu já passei, né? Aqui eu já passei. Vamos pro B. Ah, é questão de honra. Vai lá. No pedacinho aqui. E vai aqui. Aê, garoto. E esses bichinho da Night Wave, meu? Pé no saco, meu? Vamos lá. Vamos ver uma coisinha naquele cantinho. Vamos ver aqui, ó. Essa brincadeira aí, ó. É, não sei. Ó, geralmente, eu... Sabe onde eu pego bastante medalhão, gente? Na... Quando é... Corpus? Não sei... Não sei se tem alguma referência, mas... É onde eu mais peguei... Os medalhões. Não sei se ele vem em todos os mapas. Mas o que eu lembro, assim, eu peguei mais o... Os medalhões, não, desculpa. A... As esculturas, aí, a Thunther. Mas como eu limpo tudo... Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Vou dar uma picotada em você. Ah, não, 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 não. Aqui tem uma pegadinha, hein? Cadê? Ah, não. Esse aqui é o... Quando você tá dando lugar, ele fica meio... Não aparece a coisa. Geralmente, ele é... Vamos lá no B. O B não tá próximo, aqui, ó. O B, deixa eu ver qual é o B. Talvez aqui... Ah, tá, esse aqui eu vou tocar o alarme, porque assim, vai reta. E eu dei que eu passei nessa tela e febre essa dor aqui, ó. Pra cá, pra cá... Eu já sabia que ia fazer isso. Eu já sabia que ia tocar, gente. Putei a ir lá por dentro, mas não era a minha intenção, então... Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa aqui, ó. Nada aqui. Tem um desse cantinho. Aqui, ó, outro, tá vendo? 3 barra 8. Outro lá. 4 barra 8. Vamos lá. Isso aqui também dá uma... Isso aqui dá pra fazer também... Sabe uma coisa que eu lembrei? Dá pra fazer... Peraí, vai pra cá, ó. Dá pra fazer umas platininhas com isso aí. Tem uns mods que você vai comprar. Vamos lá. Ah! Tá bom, vai. Eu vou tirar... Vou pegar mais pra ver se eu acho alguma coisa no chão ali. Vamos pulcer agora. Deixa eu tirar esse alerta aqui. Aí, esses bichos para não ficar... Não... Caiu uma estrelinha ali, ó. Aqui atrás. Aí, o árvore do brilhado, eu vou ver o que que é. Embaixo não tem nada. Tem isso aqui. É, daí sai destruindo tudo. Vou até mostrar depois pra vocês sobre isso, né. Ó, tem mais pra cá. Eu passei por alguma coisa aqui, ó. Ai, ai. É por cima? É por cima. Não vale nada. Hum. É um outro... Ué, é menor. Hum... Quando fica assim... Vou botar aí embaixo. Porque eu não vi. Bem embaixo. Olha lá. 5 barro 8. A ideia é encontrar todos, né. Encontrar... Ó, o baú. Isso, às vezes, não é, né. Mas... Uma coisa eu falo. Opa! Tem um aqui. Passei e não tem nada. Onde tá por cima aqui? Ah, é só o baúzinho. Vamos ver se tem um cantinho ali. É nessa, gente, que vocês viram que eu meio mais... Meu... 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 Meu págino. Eu upei ali o sindicato. Eu upei o máximo rápido, né. Pô, esse aqui é mais um de matar. Não tem nada aqui, ó. Vambora. Aqui é um Glimp. O pessoal tá falando... Opa, o da Proda faz o... Uma live. O que eu vou fazer, gente? Quando eu atingi 10 mil pessoas aqui, na live... Esse aqui, isso lembra? Esse aqui? Esse aqui é o... Ah, tá. Esse aqui. Quase que eu esqueci dos bichinhos ali. Olha lá. Essa aqui é lá no fundo, lá. Pular no canto ali. Já... Isso aqui, ó. Abre a porta, espera a porta por vir. Já vou bater um bicho ali, vai sonar um alarme, que eu não vou... Não tem jeito. Ai, e solta. E aqui eu já vou metendo bala neles. E vamos procurar medalhão aqui dentro. Aqui deve ter... Tem muita... Cuxa de gangue aqui. Vai pra lá mesmo. Vai pra lá. Hum, eu passei por uma coisa pro baixo, né. Tá pro baixo. Nossa, eu que meti bala no bicho. Aqui deve ter medalhão. Vamos ver por cima aqui. Esse cano aqui, ó. Ó, um aqui. Tem que ter mais aqui. Vamos lá. Tem outro cano aqui, ó. Hum... Onde eu iria por baixo aqui, ó. Tá vendo? Tem alguma parte por baixo. Deixa eu lembrar aqui. Aqui? Será que vai ter mais por aqui? Não, né. Aqui não tem nada. Hum. Será que tem duas coisas aqui, tá vendo? Eu quero saber por onde que esse aqui desce. Porque não tem... Onde tá esse aqui, ó. Vamos lembrar. Aqui... Não é. Tem um negócio aqui que dá pra descer. Aqui, ó. Ah, miserável. Vamos ver. Por aqui. Não é nada aqui. Ah, dois negócios de tamborzinho. E pra cá eu saio, né? Não tem o costume de entrar direto. Não sei o globo da morte aqui, lá. Pronto, ó. Ah, não. Ainda ficou mais doido aqui, hein. Hum. Isso aqui tem a cara de ser, né? Isso aqui tem a cara de ser. Deixa eu marcar um ponto aqui, ó. Ah, isso aqui tem alguma coisa aqui por baixo. Deixa eu ver. Pra cá não é. Vou lá de novo, aquele buraco lá. Foi algum canto que eu não... Que eu passei e não vi. Hum, hum, hum. Então eu quero me enganar ali. Pra cá não... Tem um outro canto que desce? Deixa eu ver se... Fui por aqui, né? Que eu desci, né? Ok, vamos lá. Fui pra lá. Passei pra cá. Aí tá entupido. Tem um cano aqui. Mas ele sobe, né? É pra cá o negócio. Ué. Hum. Ele não vai estar naquele cano. Aquele que vai subir. Você tá no alto de algum lugar lá? Vamos lá. Tem que tá aqui esse medalhão, ó. Se eu descer e vim pra cá. Caçamba! Esse tá escondido, hein? Esse aqui tá escondido, meu. Eu não consigo me achar ele. Será que tá em cima? Vamos ver. Em cima não tem nada. Não tem como pular. Ah, tá em cima aqui, ó. Tá lá sete. Falta mais um. É a perfeição. Vamos lá buscar o oitavo. Você vê? Você tem que ficar fuçando. Esse eu não lembrava onde é aquele lá. Vamos lá encontrar mais o outro. Se ficar pra trás, é muito ruim de achar depois, né? Ó, tem 300 metros. Então, vamos... Ó, tem ele aqui. Se alguém me puxar, eu já meto bala nela. Opa! Deixa eu ver se ele tá aqui, ó. Fique tendo. Deixa eu quieto aqui. Ué, aqui eu passei. Não tinha nada. Tá. Então, ele só pode estar em cima e embaixo, né? Ah, não parece pra falar. Embaixo não aparece nada. Em cima... Ele sobe? Sobe. Ah... Temos aqui. Colheio tudo aqui. Se embaixo tem alguma coisa. Não. Só guarda naqueles cantos lá. Tem aqui embaixo. Nada aqui. Tem um ponto aqui. Fatorzinha. Hum. O que é que tem lá no fundo? Vou dar uma amizade só aqui nesse fundo ali, gente. Porque assim, eu já encontrei umas coisas tão doidas aqui nesses fundos. Nada aqui também. Nada. Eu estou detectando um procurador. Precite para uma luta difícil. Não, não. Puxa na... Não. Tem dois... Boa coisa. Esse bicho aqui, ele é resistente, ó. Ó. Mas... Toma uma celta na cabeça. Pode ser por aqui. Pode ser por aqui. Opa. Vai ser por aqui. Espera aí. Tem alguma coisa aqui. É só o baúzinho. Não. Quatro. Nada aqui. Vai ficar um pouquinho grande, mas é uma game player, literalmente. E como achar os... Veja, eu estou pela extração, né? Eu não lembro. Alguma coisa é para trás, mas... Ah, achei o último. Beleza, olha lá. 8 barra 8, gente. Deu? Deu trabalho? Deu. Quanto foi o tempo de vídeo? 19 minutos. Bom, vocês viram aqui. Foram 8 medalhões nas missões, tá? Então, o que acontece, ó. Vocês vão perceber. Também não serve para o Lonsuda. Uma coisa interessante vocês perceberem, ó. Eu ganhei 4 mil pontos, certo? Aqui. E ganhei mais o quê? Mais 1.900 pontos aqui também no ABTX. E aqui eu vou ficar negativo, tá? Agora eu vou mostrar o que eu vou fazer com esses pontos, tá? Primeiro eu vou lá trocar esses medalhões, tá? Então eu vou aqui, ó. E eu vou vir aqui, ó. Olha o que eu ganhei nos medalhões, tá vendo? Tem 3 dados e 3 intrigantes, beleza? Vamos lá. Voltando aqui. Eu vou aqui, ó. Vou clicar aqui, gente, ó. Foi esse que eu fiz a visita, né? Eu vou, ó. Peguei aqui e vou falar, visite, Cephalon Suda, beleza? Mas pode ir direto. Você pode até ir lá na nave e entrar lá. Aqui eu faço um atalho. Aqui é bom que eles fizerem isso aqui, um atalho, tá? Mas quem quiser conhecer, vai ter um relay, vai ter uma salinha pra entrar. É legalzinho pra quem não conhece, tá? Aqui é mais pra quem quer fazer rápido por causa do atalho. E eu vou vir aqui trocar. Tá, vou vir aqui, ó, gente, ó. Vou trocar aqui, ó. Entregar dados, tá vendo? Olha só, olha só o quanto de dados eu já tenho, gente. Olha cá, ó. Vamos lá. Só que eu não tenho... Ela vai ter que ser desconectada e ter que ser errada. Olha lá, olha só, olha, olha só, olha, 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 olha... Olha lá, olha lá, olha lá, mais, 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 mais. Acabou? Esse aqui eu não vou gastar não. Olha lá. Olha o quanto eu tenho aqui, beleza? 62 mil, beleza? Se vocês querem conhecer um pouquinho esse lugar, é o seguinte, ó. Deixa eu sair aqui, aqui, ó. Aqui nesse lugar vai ter assim, ó. Vai ter uns clãs, tá vendo? Olha lá, vai ter essa linha do Alanort, esse aqui é meu aliado, que eu também faço parte, Steel Meridian, vai ter essa parte também aqui, aqui é o dojo, tá vendo aqui, é grande isso aqui, viu gente, esse aqui é grande, aí vai ter aqui, Ara West, aqui é o Relay, depois se vocês quiserem visitar, vai ter um lugar ali, você tem o Relay, né, Pé da Terra ali, você vai visitar, tem muita coisa aqui, New Loka, tá vendo, hein, eu sou inimigo de vocês, vocês sabem, eu sou inimigo, entendeu, se eu quis tentar falar com o cara aqui pra trocar, vocês me veem lá, vocês vão meter bala em mim, né, vamos ver isso aqui, tá vendo, eu não posso entregar ponto, porque eu sou negativo, tá vendo, tá, então não tem como entregar ponto aqui, vou sair daqui, vou apertar Ask, ó, deixar Laurunda Hill aí, vou sair, agora vamos lá na minha nave, vou lá na minha nave, vou lá na minha nave, vou mostrar uma coisa pra vocês, aqui, ó, seguinte, tô aqui no sindicato, certo, pode perceber que eu tenho bastante ponto, e também aqui eu tenho ponto, o que eu vou fazer, gente, eu vou vir aqui, ó, nesse daqui, e vou ver oferendas, tá, o que vale a pena comprar, aqui, tem uns modsinho legal, tá vendo, tem armas, tá vendo, ó, que também é muito bom, depois que eu tiver ponto, eu compro, agora eu não vou querer comprar arma, não, não quero ocupar, tá, a parte de armas também, tá vendo, singas, é uma arma bacaninha, tá, ó, já comprei, já tem isso aqui, e tem essa parte, tá, as singas, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tem aqui a parte dela, mas o que eu vou fazer aqui, gente, eu vou dar uma olhadinha nos mods primeiro, eu quero fazer um necro, um necro, banchi, 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 eu posso ver aqui sim, o necro, necro, não tem necro aqui, então, vamos ver o que tem interessante aqui pra eu comprar, e é o seguinte, gente, você tem que gastar ponto, tá, posso juntar até 102 mil, depois eu gasto, e droide, droide é legal também, um neza, mirage, mesa, octavia, ah, octavia, hum, interessante, valban, 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 ah, tá, vou pegar no reverendante, eu quero fazer uma, eu vou comprar isso aqui, ó, eu quero fazer uma build do reverendante, em breve, vou comprar isso aqui, vou comprar um, também 25 mil, posso comprar mais um, e quero fazer também um da mesa, hum, não, esse tem do limbo aqui, mirage, mirage, limbo, rift, não, horrível, ah, ivara, hum, peraí, ivara é interessante, ivara, hidroide, deixa eu ver o de droide pra ele fazer farm, que ele é o, peraí, não é esse, cadê o hidroide, tem o 3 só, ou mais, e o dream, hum, mas na verdade, na verdade, deve ser uma coisa aqui, não, vou pegar o hidroide mesmo, ah, milha dos podem, vão entrar, não, móvel do guardidade, e, nossa, cadê o hidroide, mudaram o nome? essa é esse aqui, né, aplicação tentáculos segurados, tentáculos sempre tem que deixar, e tem adicionais, por que que eu vou fazer? vou fazer uma mídia de farm aplicação tentacle inimigos segurados por tentáculos têm 100% de chance de deixar recursos adicionais vou comprar isso aqui beleza comprei tem 12 mil vou juntar mais um pouquinho tá vou vir aqui agora no outro tá vendo aqui ó tem mais porque tudo custa lá quase 25 mil 20 mil tá vendo só quero ver qual que tem Excalibur Inaros não vou fazer uma mídia de Excalibur Inaros o padrinho do limbo o catacleta mas tem uma coisa do limbo tem eu quero pegar sabe qual que é aqui ó da Nyx hum da Nyx imortal pera aí a questão não quero esse não é esse também não é esse esse aqui ó e fiz uma uma build para a Nyx imortal vou comprar esse também beleza então assim esses são os pontos que eu gastei tá então que eu faço um detalhe bem interessante gente para não ficar fazendo lá missões também tá com esse símbolo aqui ó é isso aqui ó né tô com esse símbolo aqui tá vendo ó que é o brasão né eu ponho o brasão no meu volt certo é que não tem mais reputação acabou aqui ó reputação diária zero eu tenho 11 mil de reputação e eu faço o que pego esse brasão eu coloco nele tá vou mostrar onde coloca tá e faço né vou mostrar aqui ó o que eu faço eu venho aqui ó todo dia eu faço isso aqui ó massacre santuário beleza que eu vou tá upando essa parte deixa eu deixar aqui público eu consigo upar o meu sindicato no máximo tá e aonde eu estalo aqui gente ó vou vir aqui ó aparência regalia brasão frontal tá e eu posso estar usando aquele outro brasões cuidado para você não colocar o brasão do inimigo tá gente você usa sempre do que você faz parte eu sou parte desse aqui também não então você põe do que você é aliado tá gente beleza sempre lá e equipar e só isso tá bom então deixe seu likezinho seu joinha que participou até aqui e depois do próximo vídeo vamos continuar fazendo sobre aquela parte da railjack tá gente que é importante para perguntando e aqui vai ser tipo um tutorial também falou um abração para todo mundo aí deixa o lequezinho aí nem esquece de deixar o like viu até mais pessoal valeu